Beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer aqui os melhores laterais direitos do eFootball, tá? Vou trazer uma lista aqui, pessoal, de jogadores, né? E uma lista aleatória em termos de posição, tá? Por quê? Porque eu já testei todos esses laterais que eu vou citar aqui, vou falar um pouco a respeito de cada um. Então, pessoal, você vai escolher esse lateral de acordo a característica dele, porque aqui vai ter lateral defensivo, lateral ofensivo, lateral atacante, Especialista em cruzamento, ou seja, você vai escolher de acordo a sua necessidade. Se você gosta de um lateral mais defensivo, você escolhe uma dessas opções defensivas que eu vou dizer. Se você gosta de um lateral que vá até além de fundo, lateral ofensivo, a mesma coisa, entendeu? Então é isso, pessoal, eu vou falando os nomes, você se identificar, você testa qualquer dúvida, você pergunta nos comentários e embora lá, beleza? Primeira opção aqui, pessoal, que eu vou trazer é o César Aspliqueta, tá? Qualquer versão, pessoal, desses jogadores que eu falar é muito boa. Começando da carta base e partindo para as suas cartas especiais, seja destaque da semana, clube selection. E se a carta base dele já são ótimas, já são boas, imagina se você tirar uma carta dele especial, seja destaque da semana, clube selection, até mesmo showtime, né? Que vem alguns showtimings aí desses jogadores, então você tá feito, beleza? Com Aspliqueta, pessoal, vou tirar como referência aqui a sua carta base, beleza? Como você pode ver, é um lateral defensivo, né? Zagueiro defensivo que tem ali habilidades muito boas, pessoal, de agressividade, de desarme, tem uma resistência excelente que vai jogar o jogo todo. Também joga de zagueiro, tá? E joga também na lateral esquerda, né? Quebrando galho ali. Destaque aqui para suas habilidades, para o carrinho, para a interceptação e liderança, né? Então, pessoal, dito isso, bora lá para o nosso próximo, né? Nosso próximo aqui, pessoal, é o Wambi Saka, tá? Seguindo na mesma linha de raciocínio de laterais defensivo aí, a gente vai trazer aqui o Wambi Saka, pessoal. O Wambi Saka joga no meu time titular, cara. Por quê, pessoal? Para mim ele é o melhor lateral defensivo do jogo. Eu tenho o Belete, eu tenho o próprio Arnold, tenho o Cancelo, tenho excelentes laterais ofensivos. Mas eu abri mão da ofensividade por causa da qualidade defensiva do Wambi Saka, pessoal. No nível máximo aqui, ele fica com desarme 90, agressividade 85, fica com a velocidade de 98, uma resistência de 90. Ou seja, pessoal, é um excelente lateral aí para você estar defendendo. E ainda tem ali toque duplo, espírito guerreiro, interceptação, marcação individual, carrinho e bloqueador, pessoal. O Wambi Saka é um lateral defensivo completo. Seguindo na mesma linha aí, pessoal, do Wambi Saka, nós temos aqui o Pavard, né? Muita gente utiliza aquele Pavard da França, né? Que a Konami deu de graça esse daqui, né? É um excelente lateral. Muita gente dispensou, muita gente guardou. Mas vamos partir aqui, como a gente está fazendo com todos os jogadores, do Pavard. Como vocês podem ver aqui, pessoal, 87 talento defensivo, uma resistência de 90, velocidade de 87, força do chute 85, impulsão 83. Enfim, pessoal, o Pavard é aquele lateral defensivo que você vai colocar ali e vai ter a confiança nele porque ele defende muito bem, beleza? Agora vou citar um exemplo aqui, pessoal, de um lateral ofensivo que eu gosto bastante. Eu tenho uma cartinha especial dele. De vez em quando, quando eu quero dar uma variada no meu elenco, eu utilizo ele bastante, tá? Que é o Frimpong, pessoal. Aqui é extrema velocidade. É um lateral muito veloz, pessoal. Destaque para a velocidade dele de 99, aceleração de 92. Tem uma resistência de 94, um equilíbrio de 89. Ou seja, pessoal, e ainda tem ali a questão da condução firme dele, que é boa para você ver. Ele não é tão defensivo, né? A dedicação defensiva dele é horrível. É 61. Eu até indico se você contratar ele, dá uma melhorada, pessoal, nessa questão aqui. Você pode tirar um pouco aqui, por exemplo, em força nas pernas, né? Que ele tem bastante velocidade. E aí você pode pegar ali e botar na defesa, né? Aí para dar uma melhorada, aí você tira também um pouco da destreza, deixando ali 90, né? E aí você pode estar colocando aqui na defesa, pessoal, para melhorar. Deixar ali no mínimo tudo 70, né? Tira um pouco também desse drible aqui. Aí você vai e coloca na defesa. Deixa eu ver. Vai ter que tirar ainda mais um pouquinho. Mais um pouco aqui de força nas pernas, que ele tem bastante. E aí foca na defesa. Realmente, ele é um lateral focado no ataque, para você ver, pessoal. Mesmo tirando bastante ali de velocidade, de drible, ainda assim a dedicação defensiva dele fica baixa. Então, o Fimpong é excelente para a parte ofensiva. Se você quer ele para atacar, ele é excelente, pessoal. Ganha de qualquer um na velocidade e é muito bom, beleza? Bora lá para o próximo. Mais uma opção aqui defensiva, porque os laterais defensivos estão muito bons, pessoal. Então, não posso deixar passar. Que é o Tommy Asso. Todo mundo gosta aí do Tommy Asso, né, pessoal? É um lateral excelente, como vocês podem ver. E também a galera gosta de treinar bastante ele como zagueiro, né? Porque ele fica apelão. Quando você tira aqui, por exemplo, do passe, você tira aqui um pouco da destreza, um pouco na força nas pernas, e aí foca na defesa. Ele fica muito apelão. Como você vê, ele ali com 15 na defesa, já fica com 92 de desarme. Ou seja, fica um lateral muito bom. E aí você pode pegar e utilizar ele na zaga. Por quê? Ele tem um up nas características dele quando você coloca na zaga, né? Essas, digamos assim, esse up é meio oculto, né? O jogo não mostra. Mas, na sua desenvoltura, né? No seu desempenho, ele acaba sim sendo um ótimo zagueiro, beleza? Bora lá, pessoal. Uma opção que muitos aqui não citam, não falam. Mas, pessoal, é o Danilo, pessoal. Vocês que tiverem a oportunidade de testar o Danilo, pessoal. Lateral direito aí brasileiro, utilize. Esse Danilo é muito forte, pessoal. Muito forte ofensivamente, defensivamente também. Ele é um lateral que você me pergunta assim, Preeze, me indica um lateral aí equilibradíssimo, que ataca muito bem e defende igual. É o Danilo, cara. De todos esses exemplos aqui que eu vou citar. Por quê? Porque a maioria dos laterais que eu tô citando aqui, ou ele é muito bom ofensivamente e não é tão bom defensivamente, ou ele é muito bom defensivamente e ofensivamente deixa a desejar. Que é o caso do Ambi Saka. É meu titular, mas eu conheço. E eu sei que quando ele chega na linha de fundo, pessoal, dificilmente ele acerta um cruzamento, tá? Na questão do cruzamento, ele é horrível. Mas eu quero ele pra defender. Mas, de vez em quando, quando ele vai lá no ataque, ele não acerta um. Agora o Danilo, pessoal, é completo, completo. Olha essa ficha, pessoal, equilibradíssima. Então eu indico demais ao Danilo, questão de equilíbrio, beleza? E bora lá pra próxima opção, pessoal, que também segue na linha do Danilo aqui, de laterais equilibrado, que é o Walker. Quem tirou o Walker aí do... Da Box lá, né? Deluxe. Gostou muito e realmente, porque ele é excelente, pessoal. Olha a velocidade do Walker, 97. Olha a dedicação defensiva. É na mesma pegada do Danilo, pessoal. Não gosta do Danilo? Quer outra opção? Vai de Walker, pra lateral equilibrado. Que ataca com muita qualidade e defende também com muita qualidade. Por quê, pessoal? Porque ele vai na linha de fundo e vai ter fôlego pra voltar e ajudar na marcação, beleza? Bora lá pro próximo. Estamos chegando aqui na nossa reta final. É o Hakimi, pessoal, lateral aí do Paris Saint-Germain. O Hakimi, muito bom também, pessoal. Recomendo demais o Hakimi. Tá com várias versões especiais dele, né? Destaque da semana. Ali os melhores da... Da liga francesa. Mas o Hakimi que a gente vai ver aqui é o Hakimi carta-base mesmo. Como a gente tá fazendo com todos. Por que eu tô colocando carta-base, pessoal? Porque se você gostar de algum desses aqui, ele está ao seu alcance. É só você ir lá, comprar pro GPI e ele já tá no seu time, beleza? Então por isso que eu gosto de trazer carta-base como referência. Mas se você tiver, volta a repetir, alguma dessas versões especiais, aí você tá feito, beleza? Destaque ali pra velocidade do Hakimi de 98, aceleração de 89, resistência 96. Vai correr o jogo todo. E o Hakimi é aquele lateral atacante que vai construir as jogadas, enfim. É um lateral, uma opção ofensiva aí pra vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Mais uma opção. A gente vai aqui o Cancelo, cara. Sim, João Cancelo, depois da atualização aí, voltou a ser lateral-direito. A sua versão carta-base, como vocês podem ver, após jogar uma temporada aí, né? No Bayern de Munique, o João Cancelo voltou a ser lateral-direito. Então ele se encaixa aqui perfeitamente, né? O João Cancelo, pessoal, é muito equilibrado também. Mas eu gosto muito mais da parte ofensiva dele, tá? E ainda ele joga de lateral-esquerdo, né? E joga de ML e D, além da lateral-direita. Então recomendo demais. E aqui, pra fechar com chave de ouro, não menos importante, tá ele, pessoal. Tá aí como destaque da semana, nessa semana aqui que eu tô gravando esse vídeo, né? Como MLG, que é o menino Trent Alexander-Arnold. Essa cartinha dele, né? Tá aí agora aí disponível como destaque da semana. MLG, mas também joga de lateral-direito normalmente. E tá aqui, pessoal, custando 170 mil GP. O Arnold tem uma força do chute 92, ali no nível máximo. Uma resistência 9.4. Destaque pro seu passe alto, que é absurdo. Sua curva também, que é muito boa. Ou seja, pessoal, é um lateral excelente aí o Arnold, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Depois dessas recomendações, se gostou de algum ou utiliza algum desses laterais, deixa aí no comentário. Qualquer dúvida também, vou estar respondendo todo mundo. É só deixar aí nos comentários, beleza? Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá, valeu e fui!